Segundo, saber se tem um no câncer, o autoconhecimento. Segundo, ir ao seu médico para ele fazer o exame clínico. O exame do médico é mais detalhado? Claro, ele é treinado para isso. O exame clínico terceiro, mamografia. Para aquelas que não fazem mamografia, porque segue uma linha, eu vou dizer para você, que a mamografia é o único método que detecta o câncer em estágio bem inicial, porque detecta os pontinhos na mama chamado microcalcificações. E eu já digo também para aquelas que não fazem, eu peço mamografia, rainha. Há 25 anos, desde que eu saí da residência médica, eu nunca tive nenhum caso de câncer por excesso de radiação. Nunca, tá? Eu peço com critério. Com critério, a cada tanto é o que precisa fazer. Então, eu estou colocando o meu ponto de vista e a minha experiência clínica, se você é daquela que fala, ah, eu sou contra a mamografia. Eu respeito a escolha de cada um, mas eu tenho que compartilhar o que eu vivo e qual o meu resultado. Só tem que tomar cuidado com todo mundo falando, se não vive, não executa, e é porque só ouviu falar e não tem certeza e não tem experiência. O que mais? O ultrassom. O ultrassom é show de bola, né? Por que o ultrassom eu gosto muito? Um, ele não dói. Dois, ele diferencia se você tem um nódulo, se esse nódulo é duro, vai que aparece um nódulo na sua mamografia, certo? Aí quem vai diferenciar se esse nódulo é um nódulo de água ou um nódulo sólido de massinho? O ultrassom. Ele não dói. Diferencia o nódulo sólido de cístico se a tua mama é densa, mama densa. Se tá aí na tua mamografia, mama densa, rainha. Mama densa oculta a lesão em 15%. Mama densa, eu sugiro fazer ultrassom. Eu peço pra todas as minhas pacientes que tem mama densa. Qual que é o grande detalhe do ultrassom? Precisa ter um aparelho muito bom, se não, não vem direito, e precisa ter um médico experiente pra fazer ultrassom. Aí sim, aí você tem uma mama bem rastreada. Você pode deixar a mamografia no intervalo a cada dois anos, se ela não tem nada, eu estico a mamografia, tá? A mamografia é recomendada a cada ano pela Sociedade Brasileira de Mastologia e a cada dois anos pelo Ministério da Saúde. Tem países que ela é recomendada a cada três anos. O que faz um médico recomendar a mamografia no intervalo menor ou maior? O risco que aquela pessoa tem pra câncer de mama. Eu, se a mama tá tudo bem, eu dou uma esticada, porque ninguém merece aquele apertão na mama. Eu, pelo menos, quando eu vou desmaiar, ela me solta e fala, ah, sobrevivi, certo? Mas esse é o meu ponto de vista, esse é o meu posicionamento. E o que mais pra saber se tem ou não câncer? Um exame que é mais, tem um investimento maior, que não tem em todo lugar, mas que pra mama densa, pra mama que tem risco, pra mama que fez cirurgia, pra mama que tem prótese, é um exame muito interessante, que é a ressonância nuclear magnética das mamas, que é um exame que o médico só pede quando ele precisa de algo mais profundo. Então, pra saber se tem ou não câncer, vamos fazer uma revisão? O teu autoconhecimento, o exame do médico, tá? Não esquece do autoconhecimento, que secreção saindo pelo mamilo, você não tem que espremer o mamilo, por favor, não esprema os seus mamilos. Se a secreção do mamilo sair espontaneamente, se ela for tipo lágrima ou sangue inolenta, ela é importante. Sendo daí, rainha, não espremer sua mama, se a secreção é verde, se a secreção é amarelada, se a secreção branca pode falar a favor de tumor na base do cérebro. Aí é só dosar a prolactina que dá pra descartar. Mas sendo daí, não tem que ficar espremendo a mama pra saber se sai alguma secreção. Por favor, isso é bizarro. Nenhuma mulher precisa ficar espremendo o seu mamilo. Então, não tem sentido espremer o mamilo. Certo? Então, revisão de novo. Autoconhecimento, o exame do médico, ultrassom de mama, mamografia e ressonância.